Se você tá montando o seu home theater, vem pra seu caetano eletrônico, porque o seu aparelho usado vale como parte de pagamento. E eles fazem o seguinte, hein? Montam pra você o seu home theater, fazem o projeto e não cobram... Projeto de instalação por nossa conta. Nada. Aqui, ó. Som da Aiva. Esse aqui, ó. V900, com surral de embutido, CD pra três discos, novo controle remoto total saindo. Uma, mais quatro de 180 reais. Faz uma condição melhor nesse aqui. Volta, volta, volta. Vamos fazer nesse caso aqui, olha. Quatro vezes sem entrada e sem juros. Primeiro pra 30 dias. Primeiro pra 30 dias? Agora, vem pra cá, olha. Televisor esse aqui da Emerson. Muito vendido nos Estados Unidos. Muito. 14 polegadas, pau-m, NTSC, controle remoto total. É o que tem de mais completo hoje na linha de televisor, saindo cinco iguais de 60 reais. Cinco iguais de 60 reais. Moleza. Agora, aqui, que é o quê? Um Sharp. Um smartphone, um Sharp. Tá. Esse aqui é um sistema da Sharp, tá? Novo, CD três discos. Remoto total, saindo na promoção especial, uma, mais quatro de 98 reais. Uma, mais quatro de 98 reais. Agora, aqui, um pequenininho. Posso pegar na mão? Pode. Trago na mão pra você. Dá uma olhada, ó. Portátil da Aiva. Com laser, com antena interna, já com deck saindo. Uma, mais quatro de 43 reais. Uma, mais quatro de? 43 reais. Pra terminar. Termina. Aqui, ó. Tota um pouquinho da Aiva. Vai. 2.400 watts de potência, CD pra cinco discos, remoto dele é total, saindo uma, mais quatro de 198 reais. E o seu usado vale como parte de pagamento. Traz pra cá. De segunda às sextas, das 9h19, no sábado, das 9h18, domingo, das 10h até às 16h. Endereço. Silva Bueno, 1225 de Piranga, o telefone 6915-7888. E você compra sem sair de casa, não, tá? Repete o telefone. 6915-7888. Parabéns.